O Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis, recebeu o painel de Dijanira, doado pela própria artista ao Luceu Municipal, Cordolino Ambrósio. Essa obra vai ficar na Galeria Aloysio Magalhães durante o período de restauração e depois vai retornar para o local de origem. A gente foi conferir de pertinho esse trabalho minucioso de restauração dessa grande obra. Veja só. A galeria deu espaço à restauração de uma importante obra de arte de Petrópolis. Para nós é motivo de muito prestígio e responsabilidade ter um painel desse porte. Com 12,60 metros de largura e 3,40 de altura, o maior painel da pintura Dijanira finalmente está sendo avaliado por restauradores do Museu Histórico Nacional. Tem vários remendos. Esses remendos vão ter que ser removidos para uma nova restauração porque vai ter que ser reentelado, então vai uma nova tela inteira ocupar essa toda extensão. A obra retrata a vista do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio, localizado no Centro Histórico de Petrópolis, que inclui, por exemplo, o Museu Imperial. Dijanira foi uma importante pintora do modernismo brasileiro. O trabalho é minucioso e está sendo feito por restauradores voluntários numa parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Brasileiro de Museus. Em 2010, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar as condições da obra que é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. De lá para cá, foram assinados dois termos de ajustamento de conduta para dar início à restauração. Mas só agora, sete anos depois, a obra foi retirada do seu local de origem para ser avaliada. O trabalho deve durar cerca de oito meses e a Prefeitura ainda precisa captar recursos para isso. Mas a expectativa é que, em breve, o painel esteja renovado. Para os amantes da boa arte, né? Sempre bom ver uma obra desse porte ser recuperada. É a nossa história, né?